4 voltas Patinadora da Serra d'Água Seguida por duas atletas do CDR Prazeres, atleta do Marítimo Para por dentro chegar à segunda posição Muito tática à prova, João Aí está a atleta do Marítimo Ali a tentar chegar à frente da prova As duas atletas dos Prazeres A tentar manter o ritmo E também o público a participar e muito, não é, Adriano? São atletas da casa Percebem que é o futuro da nossa modalidade Percebem que se estão a divertir E faltam duas voltas para o fim Duas voltas para o fim O CDR Prazeres na primeira e segunda posição Serra d'Água Ali no terceiro lugar, vamos ver o que é que acontece Última volta, João, vou entrar na última volta Duas patinadoras do CDR Prazeres Uma patinadora do Serra d'Água Seguida na perseguição pela patinadora do Marítimo Aí está primeiro e segundo lugar para Prazeres Terceiro lugar para o Serra d'Água, vamos ver As atletas vão entrar na última curva Antes do sprint final A Serra d'Água vai tentar chegar ali Às posições mais à frente Aqui está a sprint final O primeiro lugar parece que vai ser para os Prazeres E o segundo lugar, vamos ver E vamos ter que ir ao Fotofines Para Jado, peço o vosso aplauso para a dorsal 151 Vencedora da prova do CDR Prazeres Atenção, que ainda há patinadoras em prova Uma salva de palmos para todas Que ainda estão a acabar Atenção, que ainda há patinadoras em prova 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 Atenção, que ainda há patinadoras em prova